Senhor, quando Te vejo No sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero Te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação Eu me esquecer de Ti Ilumina minhas trevas Conto a luz Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, Jesus Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus Chego muitas vezes em Tua casa, meu Senhor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Não comungo porque mereço Isso eu sei, ó meu Senhor Comungo, pois preciso de Ti Quando faltei à missa Eu fugia de mim de Ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus